Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o Dr. Reinaldo Figueira, delegado titular da Legacia Especializada em Combate a Crimes Cibernéticos. E hoje estarei falando para vocês, explicando um pouquinho sobre o cyberbullying. Primeiramente, é preciso delimitar o que significa bullying. Bullying, a palavra em inglês, vem de intimidar, amedrontar. E o que vem a ser o cyberbullying, a diferença dele para o próprio bullying em si. É que no cyberbullying, essa intimidação, esse processo que é feito contra a pessoa, ele é utilizado através de um meio virtual. E isso vem ocorrendo diariamente, e até recebemos algumas demandas de ambientes escolares. Por quê? Todas as vezes o coleguinha, talvez naquela situação ali, por acreditar ser uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, isso é uma coisa muito séria. E ele acaba cometendo, digamos assim, o crime contra o outro colega. Eu não vou dizer assim, em muitas das situações, é preciso diferenciar, que por ser menor, ele não comete crime. Ele vai cometer um ato infracional, mas está passível das penas da lei. Então, nessas situações, é importante que os pais, juntamente também com a diretoria da escola, ao identificar, façam uma reunião, façam um levantamento, tentem num primeiro momento resolver aquela celioma num ambiente escolar, não resolvendo, ou o pai não contente com a resposta que a própria escola, ou um clube, ou seja lá qual for o local, deu aquele tipo de situação. Não fiquem intimidados, procurem a delegacia especializados, que fica aqui na Avenida Pedro Teixeira, no prédio da delegacia geral. Registre o boletim de ocorrência e nós adotaremos as providências cabíveis. É importante salientar que, na maioria das vezes, na maior parte, esses crimes são enquadrados como crimes contra a honra, quais sejam injúria, calúnia, difamação. Geralmente, o que nós precisamos entender é que o nosso código penal, ele é de 1940, ele é muito antigo e os crimes cibernéticos, eles estão, a cada dia que passa, eles estão diferentes, se atualizando cada vez mais e a legislação não vem acompanhando, digamos assim, de forma temporal. Nós tivemos agora, recentemente, a lei 14.155, que entrou em vigor em 1º de abril de 2021, desse ano. Ela trouxe um endurecimento em relação a esses crimes eletrônicos, mas, em relação a essa situação do cyberbullying, nós ainda não temos uma legislação. Há projetos no nosso congresso federal, mas ainda não temos nada assim de concreto que venha a endurecer as leis. Então, o que os pais podem fazer numa situação dessa? É identificar, quando os filhos estiverem com estado depressivo, estiverem tristes, cabisbaixos, eles estiverem numa situação que atividades que eles faziam antes, eles já não fazem mais. É importante que o remédio para esse tipo de crime é o esclarecimento. Então, converse sempre com seus filhos, estejam próximos dele. Eu sei que o dia a dia é muito corrido, é muito complicado, mas é na família que tudo começa. Então, observe o seu filho, veja se ele está com uma postura diferente, a motivação dele estar, às vezes, não querer ir para a escola, não querer fazer uma atividade que ele fazia antes. E, identificando esse tipo de situação, traga para nós, aqui na delegacia, que com certeza nós vamos dar o tratamento adequado e vamos ajudá-lo na medida do possível. Lembrando que, ainda que seja menor praticando esse ato infracional, ele vai responder por essa situação, sofrendo alguma medida nas penas da lei. Então, é isso que eu tenho para falar por hora. Eu agradeço e nos procure, que com certeza daremos uma resposta à altura que você esteja precisando. Muito obrigado.